só que o cara nunca para né então na verdade é aquela brincadeira de racha já não tinha mais graça então é a mesma coisa um carro turbinado você usar dois quilos de pressão um quilo não tem mais graça nenhuma você vai andar sempre com o booster ligado esquece você não vai mais passear nunca mais carro turbo é uma cachaça quanto mais corre mais rápido que aí mas isso aqui é especial né cara isso aqui o soco é diferenciado assim antes de dirigir um tt eu acho que eu vi eu acho que metade das visualizações que tem no hot campinas foi eu que fiquei vendo o vídeo do meu pai no on board E eu comprei esse tivete para botar um motor a oito válvulas precisa para andar no racha eu não queria mais correr no Velopark que eu corri bastante eu corro desde 2004 na arrancada e só que o cara nunca para né então na verdade é aquela brincadeira de racha já não tinha mais graça então é a mesma coisa um carro turbinado se você usar dois quilos de pressão um quilo não tem mais graça nenhuma você vai andar sempre com o booster ligado esquece você não vai mais passear nunca mais carro turbo é uma cachaça quanto mais corre mais rápido ok E aí eu montei ele, aí todo mundo diz uma coisa engraçada, o Chevette AP é Traveco, dá sono, o Chevette tem que ser raiz, tem que ser GM, C20Z ou OHC, então pra ninguém ficar bravo comigo, eu fiz o Chevette Azul e aí eu fiz o C20Z, da NASA, com biela de alumínio, Coscast, do Stunf e tudo mais, e cara, ele vai vir aí e aguardem surpresa, esse Chevette Azul vai dar o que falar bastante também. Então assim, eu montei o AP por, além de ser o Jean, o Kittler ali e o Maicon que monta os motores do Fabiano, eu sempre olhava o carro deles acelerando na reta e o gol do Fabiano em 400 metros é uma coisa muito assustadora, porque ele é muito rápido o carro, então se você ver aqui, ele sofre para tracionar, mas ele passa 10 km por hora mais rápido que todos os outros, porque ele é muito forte. Então o que acontece, aí os meninos falam, ah, vamos fazer 16, porque eu tinha pensado em fazer LC20Z quando eu saí do 20 válvulas, porque o 20 válvulas dava muito problema, a quinta válvula entortava muito com o 2-step, e no final das contas eles, não, vamos fazer uma peca, a gente já tem a receita do negócio, nós praticamente montamos um clone do motor do turbo do Fabiano na época, e hoje é um motor diferente, o cabeçote é diferente e comando diferente e tudo mais, mas a receita básica é a mesma, e cara, o pessoal pode não acreditar, todo mundo diz assim, ó, não, o AP, de AP não tem nada, é bloco de Amarok, o meu bloco é de uma Royales 2.0, documentada, que era táxi, com 300 mil km, então assim, o meu é AP raiz, não tem essa de, não tem AP, não é Audi, não é Amarok, o meu é APzão, tá lá para quem quiser ver, eu sou APzão raiz, mas eu me dou com todas as tribos, tanto que eu tenho o C20 que vai voltar, e o cara, o motor é um tesão também, todos têm sua alegria, e sua tristeza. Borba, uma coisa que a galera, que a gente tem que passar para a galera, que a, o dianteiro da traseira tem um desenvolvimento um pouco diferente, né, a parte de, é, a embreagem, e a suspensão traseira, aliás, a suspensão traseira, e muda bastante, né, o aprendizado foi, o Kittler é especializado em tração dianteira, então você passou toda essa experiência de aprender como é que funcionava, né. E a gente aprendeu junto na equipe, então assim, ninguém sabe tudo, a gente, e uma coisa bem interessante, que as pessoas não sabem, que existem muitas categorias que tem muita rixa entre as equipes, uma equipe não gosta da outra, um piloto não se dá com outro, na TTB a gente tem um grupo no WhatsApp, que todo mundo se quer muito bem, todo mundo se ajuda, cara, eu comprei peça para o Chevette do Léo já, então assim, é, 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 todo mundo quer ver todo mundo, eu quero, eu quero que o Léo vire 4.8, eu quero que o Chepala vire 4.8, eu também quero virar 4.8, eu quero que o pessoal da ProAuto, que está com Chevette aí, vire 4, eu quero que, eu quero que o Jonas volte, eu quero que o Chicon se acerte com o carro, que o Claudinho vire, que a chefe do, 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 do gurisão lá da Serra Gaúcha vire, então assim, eu quero um cara que todo mundo vire, entendeu, eu acho que fica bonito para o público e cara, a largada lado a lado é bem mais legal, é bem mais legal. Painel de Opala aí, ó, ODG, sete cores, item fundamental para o seu seisão, ó, um quatro cilindro, ó, quatro cilindros, a pronta entrega na Tourette Drag Race, a 1.960, comando o Samacar, galera, a gente tem toda a linha disponível para AP e também para seis cilindros, disponível o 278 e o 260, para você que é um comando nacional de qualidade, um dos úteis mais vendidos na loja aí, comando pro Opala seis cilindros, a Samacar, a 1.690, a pronta entrega na Tourette Drag Race. Picos, tu é o pack aí, ó, a pronta entrega também na Tourette Drag Race, tanto 520 libras-horas, nos famosos 720 libras-horas aí, a partir de 1.990, a pronta entrega também. Antes de gravar contigo aqui, eu tava gravando com o Néo, e até aquele momento, o Néo era o recordista aqui em Toledo, a hora que eu fui atrás de você para a gente gravar, você já era o recordista, então esse é sensacional. Cara, assim, ó. E infelizmente, né, aconteceu de... O que que acontece? Primeiro, deixa eu... É Rafael Nicolo, o nome do cara da Chevy. Desculpa, Rafael, deu um branco na minha cabeça aqui, mas é que a informação tá muito rápido. O que aconteceu? A gente largou logo depois do Léo, eu vi o Léo virar ali 4.990, e eu acabei virando 4.983, até aí tudo certo, foi uma puxada de boa. Chegou lá no final, o meu carro infelizmente não passou nas 3 polegadas, porque o pessoal que acompanhou ao vivo, hoje de manhã o carro empinou. E quando caiu, entortou uma das balanças, então o carro baixou um pouco a frente de um lado, e o rolinho pegou. E aí o negócio é o seguinte, a regra é clara, pegou, tá fora. A gente sabe que não vai mudar nada em questão de tempo, vai virar mais rápido do que tá mais... Não, isso não muda nada, mas é a regra. Se é a regra, assinei o recordista do momento aqui em Toledo, é o Léo. E amanhã, se Deus quiser, de novo eu vou tirar dele esse negócio. Mas a nossa rivalidade é muito sadia. E assim, tanto com o Bonato, que o pessoal... Como eu falei, todos se dão muito bem. Não tem a ovelha negra que não gosta do outro, não. Então assim, por exemplo, quando eu tava montando meu 4.9, quem me deu toda a informação do que comprar foi o Jonas Lopes, que era então o recordista, com o C20Z, que é de outra oficina. E eu me dou super bem com o Jonas também. Então, essa minha rivalidade com o Léo é tão engraçada, que a gente tem um combinado. E ele é cumprido toda a prova do Velopark. Quem bateu o recorde, no domingo tem que pagar a pizza. E nós todo domingo, se juntamos e vamos na pizzaria, todo mundo junto. Então assim, é uma coisa muito legal. Ele agora é o recordista, já tava me incomodando ali. E cara, esse é o espírito da coisa. Ele torce por mim, eu torço por ele. E o cara acaba criando uma amizade, o cara já me convidou pra ir à Vitória. As portas da minha casa estão abertas pra ele também. Cara, só tende a ficar mais rápido. E essa é a essência, né, Borba? E agora você como arpiseiro raiz, qual que é a dica aí pro cara que vai montar o projetinho dele lá? Você que já passou por todas as etapas aí, o que o cara faz primeiro? Cara, existe uma máxima que qualquer pessoa que vai montar um carro... Eu já montei bastante carro na minha vida, eu já quebrei muita coisa. Muita! Compre, gaste bem. Gaste uma vez só. Ah, eu vou comprar as bielas ali pra 800 cavalos, depois eu troco... Não! Demore um pouquinho mais e compre as de 1500 cavalos, porque você não vai se incomodar. Então gaste correto. Compre a turbina. Ah, mas meu Deus, a turbina é muito mais cara. Segura um pouquinho. Não adianta você querer fazer milagre com uma coisa que não vai fazer ou não vai durar. Então você compra certo, gasta certo, escolha uma boa oficina. Não precisa ser uma oficina de renome, tem muito preparador bom no Brasil, muito mesmo. O pessoal faz mágica com esses carros aqui. E cara, por um carro de corrida, dedicação. Você tem que conhecer o seu carro, você tem que saber como ele se comporta, você tem que dar um feedback pro seu mecânico, dizer assim, olha, eu acho que patinou de segunda, eu acho que ele morreu na saída, eu acho que ele tava gordo. Enfim, muita coisa você tem que conhecer o carro. Não adianta você ser aquele piloto que compra uma usina, pula pra dentro do carro aqui, aí alinha errado, olha, eu não sei nem o que aconteceu. Não, você nunca vai ganhar desse jeito. Todos os caras que andam na ponta, em qualquer categoria, são caras que se dedicam, que conhecem o carro que tem, que sabem como funciona o negócio, que sabem alinhar e que é aquele negócio assim, o cara quando tem um tempo livre vai brincar na sinaleira de fazer reação, porque é uma coisa que ganha uma corrida. E, cara, não desista. Isso é o mais importante. Eu quebrei tanto câmbio, tanto câmbio de gol na minha vida, que me fez desistir do meu carro. E eu fiquei três anos fora. Agora eu fiz o Chevette, eu tive muita quebra de motor no 20 válvulas. Eu quebrei câmbio, eu quebrei embreagem. Não desista, porque, cara, o meu carro, graças a Deus, tá há um ano. Então, para as últimas 20 puxadas, 18 vezes ele saiu de um 1. Então, assim, isso é constância e não tem preço que pague ver a alegria da minha equipe, porque esse recorde não é meu, esse recorde é nosso, porque a gente passa as noites na oficina junto. E, cara, bola para frente, porque vai baixar bem mais. E, cara, bola para frente, porque vai baixar bem mais. E, cara, bola para frente, porque vai baixar bem mais. E, cara, bola para frente, porque vai baixar bem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é que eles estão no chão de chão? Entra ele que eu vou te dar para o recante a dança e lixa para não crescer a breve. Pra você que está cavitando o óleo, o óleo subindo inteiro com o cabeçotão E deixando o motor sem aí, junta a defletora de kart pra AP A pronta entrega na Toretto Drag Race por 400 reais E kit de junta também pra O-Ring MTR aí pra AP 8 válvulas A pronta entrega, o kit completo a 350 reais E temos também galera, o kit pra 20 válvulas também O-Ring da Rock Parts, a pronta entrega também Fechou? Você que usa 20 válvulas bloco AP Tem dificuldade em achar a junta, a Toretto Drag Race tem E rodas AG Force aí ó, tá lá 3,5 na furação 4,100 ou 5,114 A gente tem a pronta entrega, as duas furação, a 2,360 o par Beleza? Tchau! 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 Tchau!